Para mim, e o que eu quero trazer aqui e apresentar para vocês neste podcast, é que uma diversificação vai muito além da questão setorial. Que é o que eu sempre falo, que é qual é o perfil da empresa e qual é o comportamento dessa empresa. A depender do perfil, a depender do comportamento de uma empresa, ela vai reagir às condições do mercado. As condições aos ciclos macroeconômicos. Reagir de forma diferente, dependendo do estágio. Exatamente. Então, eu acho que é super importante. Óbvio que a diversificação setorial, sim, ela deve existir. Mas, por exemplo, o que adianta você colocar ali cinco empresas de setores diferentes, só que todas têm por característica crescimento. E crescimento, pessoal, não está somente relacionado às empresas de tecnologia. Exato. Queria aproveitar o gancho que fizeram uma pergunta, logo no comecinho da live, do setor educacional. Educacional, perdão, do setor de saúde. Hoje, pessoal, se você parar para pensar, o setor de saúde, as empresas que estão listadas em Bolsa, Reddora, Oncoclínicas, Rapi Vida, são todas empresas de crescimento. Exatamente. O que define? Como que eu cheguei nessa conclusão que é uma empresa de crescimento? Ora, é só avaliar o modelo de negócios dela, os projetos e o balanço dessas companhias. São companhias extremamente alavancadas. Por quê? Por que elas se alavancaram? Porque de alegres? Porque é legal ficar alavancado? Não. Porque elas chegaram à Bolsa com o propósito de olhar para o potencial do setor educacional e de fazer aquisições de novas empresas, que é o que a gente chama de crescimento inorgânico. Então, hoje, uma empresa de saúde, ela precisa crescer. Só que você não cresce montando hospital e subindo. Qual a maneira mais fácil de você fazer isso? Fazendo aquisições de hospitais, de outras empresas, que já têm um modelo de atuação, que já giram com as próprias pernas. Então, entender se é uma empresa, como a gente disse anteriormente, de valor, que é uma empresa já consolidada, que normalmente distribui dividendos, que é uma empresa que cresce pouco, não porque ela não está fazendo a parte dela, mas ou porque o setor não permite, ou porque ela já consegue caminhar pelas próprias pernas, ou se é uma empresa que vai ser de crescimento, que tem esse nível de oscilação maior, isso é independente do setor de atuação. Seja ela uma empresa de tecnologia, uma empresa do varejo, seja ela uma empresa, por exemplo, do setor educacional.